Essa é pra bater nos paredões, hein? Vou te contar uma coisa Eu não sei se tu aguenta Pode chamar suas amigas Aquela que representa Vou te contar uma coisa Eu não sei se tu aguenta Pode chamar suas amigas Aquela que representa Escuta esse solinho aí, ó! Eu só lamento por você, viu, pai? Agora para, bebê, se concentra Eu devagar, você senta Devagar, você senta Devagar, você senta Senta, eu me aguenta Devagar, você senta Devagar, você senta Devagar, você senta Senta Solta o panego! Gol! Parechistas!